Aí galera, aqui chegamos ao ponto do doce Pode tirar, pode tirar o mel aí, que o mel é de lei Pode tirar as duas garrafas aí É papo sério E aqui é o seguinte, chegamos aqui ao ponto do mel Que vai jogar os outros ingredientes Pra ser feito o doce É... Meu nome? Tijolo baiano? Tijolo, mas não é de construção não, viu gente? É pra comer mesmo Doce de mamãozinho Mais conhecido como tijolo Pronto E aqui uma coisa que Pra quem não sabe, eu também perdi até o esquema aqui Que joga uma parte, um pedacinho de mandioca aqui Pra parar o mel e dar o ponto, não é assim? Olha ela cozida lá já É, pronto Não menino Como é que é? Joga uma coisa de mamão no fogo pra parar o tal De mamão? É Mamona É uma simpatia, amor Joga e o tal Não, peraí Agora entendi Veja bem galera Aqui é o seguinte Além que depois eu vou cortar e vou editar Aqui eu tô só filmando Ó Tá aqui o ponto do mel Pra ser feito o doce mamãozinho E entre outros segredos, entre outras táticas que é usada aqui Tradicionalmente pra fazer o doce Na hora de se dar o ponto, de parar o fogo Porque por estar muito aquecido Joga-se um pedaço de mamona É, um pedaço de mamona Tipo esse Joga a mamona pra parar o tal Pra parar Pra baixar o fogo de vez Pra parar o coisinha Pra dar o ponto Pra dar o ponto do mel Suficiente pra jogar os outros ingredientes Pronto E aqui tá os outros ingredientes Já chegou Assim aí Chegou aqui Os outros ingredientes Inclusive coco Aqui tá O mamãozinho Assim vai Olha que ferro aí Olha que ferro aí Então galera Aqui é o seguinte Entre finalizar Parte do doce mamãozinho Mais tradicional Como tijolo Lembrando que essas madeiras aqui Pra quem não conhece A parte da divisória Em especial aqui É feita Do tradicional Mandacaru Aquela ave mais tradicional Aqui do nordeste Que mais representa o nordeste O mandacaru Não sabia que dava Esse tipo de madeira Essa tábua Aqui pra nós é tábua Então eles usam como Aqui a parte de divisória Que é feita com o mandacaru Fica aí pra vocês Depois vamos montar A edição de vídeo Vai estar bem mais explicado As partes que falhamos aqui Vamos estar editando E jogando tudo no ar 100% pra vocês aí Valeu Blitz do zar Aqui é a cultura Aqui é a tradição Valeu Aí galera Lembrando que chegamos aqui Ao final Da fabricação Do doce tradicional Tijolo O tradicional tijolo Aqui No interior da Bahia Aqui já tá informado Já tá aí na etapa Zé Fini Né E lembrando que aqui As formas As madeiras É A parte de fora É o que Só a tabuleira Que é feita Aqui a divisória Que é feita Venha curtir e assistir O programa da Blitz do zar Nosso canal do Youtube Jornal Correio Vale do Paramirim No Facebook No Youtube Blitz do zar Jornal Correio Vale do Paramirim Denúncias Notícias Interação Entrevistas Músicas Ao vivo Sem cortes Doa A quem doer Jornalismo independente Dinâmico e popular A voz de Paramirim E região Em prol da população Blitz do zar Inscreva-se em nosso canal No Youtube Jornal Correio Vale do Paramirim Blitz do zar